Barão da América, direto de Nova Iorque. Eduardo Barão chegando por aqui com mais informações pra gente. Ontem a gente falava do julgamento do policial acusado de ter matado o George Floyd. E cada vez mais perto de um veredito esse julgamento por lá, né Barão? Boa tarde pra você e bem-vindo. Fala Gabi, boa tarde pra você, pro Coutinho, todo mundo no Brasil. Já são mais de 10 horas que o júri desse tribunal em Mineápolis, que vai definir o futuro, o veredito do policial Derek Chauvin, que matou o George Floyd no ano passado, tá reunido. Eles estão num hotel ao lado desse júri, né? E até agora não houve nenhuma definição e não há tempo pra isso, né? Eles podem definir daqui a um segundo, como podem definir daqui a, sei lá, semana que vem, um mês, ninguém sabe ao certo quando eles vão chegar a um veredito. Ontem a gente acompanhou as argumentações finais da defesa, do advogado de defesa e também da promotoria que acusa o Derek Chauvin pelo assinato do George Floyd, que deu início a uma série de manifestações em massa aqui nos Estados Unidos. E nesse momento há uma preocupação muito grande de autoridades por aqui, em diferentes cidades americanas, não só no estado de Minnesota, em Mineápolis, mas em diferentes partes do país, comerciantes decidiram simplesmente colocar tapumes na frente das suas lojas, imaginando que se o resultado não for a condenação do Derek Chauvin, que pode pegar até 40 anos de cadeia, a gente pode rever, voltar aquelas cenas de manifestações em massa, protestos pelo país, tudo dependendo desse resultado. Quem falou agora há pouco também sobre isso, e não é comum isso acontecer, foi o próprio presidente Joe Biden. Ele disse que está rezando para que o veredito seja o certo, e na opinião dele, e ele vai justamente, eu acho que é esmagador, na minha opinião, ou seja, que o Derek Chauvin é culpado. O presidente americano normalmente não fala sobre nenhum tipo de julgamento que está em andamento, mas o Biden justificou dizendo que o júri está isolado, ou seja, ele não está tendo acesso a nenhum tipo de informação, nenhum tipo de televisão, rádio, nada disso. De qualquer forma, é algo que está parando aqui os Estados Unidos, e fica agora a expectativa para saber o que esses 12 jurados vão decidir. Ô, Barão, e tem um tempo limite, tipo assim, se chegar a determinado tempo, eles não conseguirem chegar de jeito nenhum a uma unanimidade, aí, enfim, a entrega de volta sem esse resultado, existe isso? Não, não tem pênalti, não tem prorrogação, não tem nada, Gabi. Eles têm que chegar, de fato, a um resultado, e não tem data para isso, né? Então, fica todo mundo aguardando. São 12 jurados, 7 mulheres e 5 homens, são 6 brancos e 6 não brancos, né? Estou falando com relação à raça. Então, é isso, está todo mundo aguardando, com o passo de espera. Não dá para fazer nenhuma aposta nesse momento, porque são 12 pessoas que foram escolhidas lá atrás, no começo do julgamento entre defesa e promotoria, né? São pessoas do povo, ninguém sabe exatamente qual é a profissão, nome, nada disso. Então, a gente fica aqui aguardando, e os Estados Unidos no compasso de espera, com esse receio, que dependendo do resultado, a gente pode rever, mais uma vez, manifestações em massa e, talvez, algumas manifestações violentas pelo país. E assim que sair o veredito, pode ter certeza que o Barão vai informar o ouvinte da Band News FM. Para a gente finalizar, Barão, como é que está a expectativa aí nos Estados Unidos com relação à estreia do São Paulo na Libertadores? Você sabe, Coutinho, que é o assunto principal, inclusive, passando por cima desse caso do George Floyd. Só se fala disso, né? Parece que tem a possibilidade também de um confronto entre Rússia e Estados Unidos, né? Parece que tem uma tal de pandemia pelo caminho, mas só se fala na estreia do São Paulo na Libertadores. A hashtag Pablo Day, Pablo Day, é estar bombando aqui nos Estados Unidos. Acredite se quiser, Coutinho. Eu posso imaginar. Boa sorte para você hoje à noite, Barão. Até amanhã. Para todos nós. Valeu, até mais. Obrigado. Tchau, tchau.